Doutor Paulo de Moraes, não tendo necessariamente nada a ver com este movimento, o seu livro é também um ato de cidadania, esta sua denúncia da corrupção face à crise? Sim, é um ato de cidadania, sem dúvida, eu entendo como tal, mas sobretudo é um desabafo. Eu devo dizer que o que me levou a dedicar três semanas da minha vida, mais alguns acabamentos, a escrever este livro foi o facto de estar farto de ouvir duas mentiras que são repetidas sistematicamente na sociedade portuguesa. A primeira é que os portugueses andaram a gastar acima das suas possibilidades. Já o viste milhares de vezes e, de facto, este é o maior embuste na opinião pública e publicada portuguesa. E depois há um que vem a seguir, que é o que não há alternativa a esta austeridade, ou seja, os portugueses andaram a gastar acima das suas possibilidades e terão que espiar os seus pecados, o facto de terem andado a gastar demais com a austeridade, que seria, digamos, o castigo e a forma de se penitenciarem pelos pecados. Vamos ver a primeira parte dessa sua conclusão, desse seu primeiro embuste, como o detetou. Não andámos a gastar demais? Então, e as férias em Santo Domingo e pedir um empréstimo ao banco? O que é que isso representa? O que é que isso representa? Temos que ter a noção... Para mobilar a casa e comprar uma casa sem ter dinheiro para isso, levantar um telefone e ter 5 mil euros de empréstimo, também em condições de assortamento. O que é isso? Isso aconteceu. Só que isso representa 15% da dívida privada dos portugueses. Apenas 15%. Então, as outras componentes da dívida quais são? É desde logo uma dívida pública gigantesca, que representa hoje mais do que 1,2% do PIB, que resultou essencialmente de, reiteradamente, ao longo de 20 anos, andar uma parte importante, não significativa em termos de imensão, mas uma parte de políticos importantes e gente na administração, a carrear recursos do orçamento de Estado para um conjunto de grupos económicos. Ou seja, 85% dessa dívida que nós temos... Não, não, eu estou a falar de toda a dívida pública. Se dividirmos, digamos, a crise em componente pública de dívida e componente privada, a dívida pública resulta de quê? Desde para o 98 do Euro 2004, do BPP, dos submarinos, das parcerias público-privadas, exatamente, do Euro 2004, das parcerias público-privadas, ou seja, foi corrupção reiterada durante muito tempo. E estamos a falar de que dimensão? Só para que as pessoas tenham noção. Nós tivemos uma crise recente, por causa do chumbo de 4 normas do orçamento de Estado, que representa um buraco, digamos, orçamental de mil milhões de euros, ok? Só em 2011, que são as últimas contas que há sobre parcerias público-privadas, o que o Estado pagou a mais às PPPs, a mais às PPPs rodoviárias, foram cerca de mil milhões de euros. Não foi que pagou, foi que pagou a mais com acordos de reequilíbrio financeiro. Só nas parcerias público-privadas em 2011, desperdiçou-se tanto como aquilo que deu origem à crise política recente. E, portanto, todos estes casos, ao longo de muito tempo, levaram a uma dívida pública gigantesca. E essa é a componente pública. Mas mesmo na dívida privada, que também é colossal, como sabemos, quando nós entramos em crise, em janeiro de 2009... A dívida das empresas é pior do que a componente pública, não é? Não. A dívida era 70% dívida imobiliária. A dívida das empresas era 15% e a dívida dos particulares, a tal história dos telemóveis e dos carros e das viagens, representa apenas 15% da dívida privada. Portanto, só algum português que ainda tem remorsos de ter contribuído para a crise por ter andado a gastar acima das suas possibilidades, passa a dormir descansado. Porque o que provocou a dívida pública foi a corrupção na administração central e a dívida privada nasceu... Eu vou lhe pedir, defina-me corrupção. Defina-me... A corrupção está definida em termos internacionais de forma muito simples, que é a utilização de um poder delegado, público ou privado, em benefício próprio do seu grupo. Portanto, todos aqueles que andam na administração a tratar não dos interesses do povo, mas dos interesses dos grupos que lhes pagam, e como sabemos são muitos, só no Parlamento é cerca de um terço dos deputados. Um terço dos deputados do Parlamento são administradores, diretores, consultores ou advogados de empresas que têm grandes negócios de Estado. Quem anda na vida pública a tratar disso está em mecanismos de corrupção. Depois é evidente que o fenómeno da corrupção tem muita... No ordenamento jurídico português tem muitas formas. O crime de corrupção, prevaricação, peculato, etc., tráfico de influências. Mas a corrupção, como é definida em termos internacionais, é utilização de um poder que é delegado em benefício próprio do seu grupo. O senhor identifica várias áreas onde seria de suspeitar que pudesse haver as grandes empresas de advogados, por exemplo, que funcionam como as grandes empresas de lobbying dos Estados Unidos, mas não com a fiscalização que a lei americana impõe a esse senador da situação. O lobbying nos Estados Unidos, aliás, essa é uma discussão... Além de ser legal, é claro. É claro porque é transparente. Aqui nada disto é transparente. Aqui o que acontece é que há um conjunto de advogados que são das grandes sociedades de advogados que vão para o Parlamento, tratar de assuntos das suas sociedades. E as comissões quando se formam também? Absolutamente. Nós temos comissões parlamentares que são constituídas, não em função, obviamente, do interesse do povo, mas em função dos interesses dos negócios que ali se constituem. Bastará ver que nós, na Comissão Parlamentar, que hoje é claramente a mais importante, que acompanha o Programa de Assistência Financeira, portanto, que acompanha os trabalhos de Morando da Troika, tem na sua Constituição elementos que estão profundamente ligados às empresas, aos grupos e às atividades que são alvo dos trabalhos do Morando de Entendimento. Bastará nós vermos que na Comissão Parlamentar, nessa especificamente, temos a vice... Bom, o que é que trata o Morando de Entendimento? Trata do apoio financeiro a Portugal, questões das privatizações, apoio financeiro à banca, etc. Temos a vice-presidente, um deputado que se chama Miguel Frasquilho, que é desde logo membro do Grupo Espírito Santo, e portanto trabalha para um grupo que é beneficiário do apoio financeiro, mas além disso está na empresa que se chama SI, que é a empresa que assessorou os chineses na compra da EDP. Enfim, eu podia dar aqui muitos mais exemplos. Nessa mesma comissão temos um deputado, que é Pedro Pinto, que depende absolutamente, aliás a vice-presidente do PSD neste momento, depende absolutamente de empresas que, por sua vez, dependem da EDP. Então aqueles senhores, estes dois e muitos outros, estão lá para defender os interesses do povo, ou os interesses da EDP. Mas eu acho que devia haver uma incompatibilidade. No Estado a que isto chegou, era uma incompatibilidade total. Eu digamos que num mundo ideal, num país mais sério, em que as coisas funcionassem com outra clareza, não vejo qualquer problema. E a justificação de nós sermos um país pequeno, portanto com uma elite necessariamente reduzida, com uma pirâmide, com uma flecha altíssima, o que quer dizer que nessas zonas de gente habilitada, é inevitável a contaminação? Não seria inevitável. Outros países conseguem resolver esse problema. E repare que normalmente o que acontece é que as pessoas são capturadas na política. Nós temos dois tipos de atores neste tipo de influência, que é aquelas pessoas que saem das grandes sociedades de advogados e vão para a política para fazer negócios, e depois há aqueles jovens que saem das juventudes partidárias, que têm curso de direito, e no momento em que entram para deputados, são contratados imediatamente para as grandes sociedades de advogados. O que é que falta na nossa cultura para termos esse género de, para já, de aceitação quase passiva? É assim e tem que ser assim? Não há aceitação. A minha pergunta anterior indiciou isso. As pessoas estão... É evidente que em todos os países há uma grande correlação entre a pequena corrupção e a grande corrupção. É sempre assim. Nem vale a pena pensar o que é que está na origem, a história do ovo e da galinha. Agora, o que é facto é que a pequena corrupção vai surgindo e vai se disseminando porque as pessoas veem que há uma grande corrupção. Aliás, há um ditado português que diz ou há moralidade ou comem todos. E se as pessoas verificam que a política se transformou numa grande central de negócios, que parte da atividade política se destina a carregar recursos do orçamento de Estado para os grandes grupos económicos, é evidente que os que estão nas pequenas repartições acabam por beneficiar dos 50 euros ou dos 100 euros. Mas isso, digamos que é uma consequência geral de um Estado em que a política se, de facto, se abastardou. Nós temos um país que está em liberdade há 38 anos, ou há 39, conquistou a liberdade, mas não construiu a democracia. É que houve um erro, talvez no nosso regime, que é as pessoas achavam que a liberdade e a democracia se conquistavam. Não é verdade. A liberdade conquista-se, mas a democracia constrói-se. E o facto é que estas pessoas que têm estado ao leme do destino da política em Portugal, têm vindo a destruir a democracia quando acabam por utilizar a sua atividade política para beneficiar negócios, quer a nível da administração central, quer a nível da administração local. Portanto, nós chegamos hoje a uma situação em que, de facto, o que se passa a nível europeu é que nós somos olhados internacionalmente como absolutamente um parque temático de direitos cívicos e direitos sociais e a tentar cumpri-los, mas estamos num oceano de dívidas, com uma população envelhecida. Portanto, uma situação que, como a Kiri identifica, foi agradável nos anos 80 e é um pesadelo a partir da viragem do século. Isto porquê? Exatamente, porque quer a dívida pública, quer mesmo a dívida privada, foram construídas através da corrupção. É porque na dívida pública, já falámos daqui de alguns casos, mas mesmo a dívida privada, como é que ela foi constituída? Através do imobiliário. E o que é a história do imobiliário neste país todo, de norte a sul, em todas as câmaras? São promotores imobiliários que dominam a atividade política, porque são habitualmente os financiadores dos partidos, compram terrenos agrícolas, conseguem através de despachos nas câmaras, que se chamam licenças de construção ou obras de loteamento, valorizar os terrenos 7, 8, 9, 10 vezes. Compram um terreno por 100 mil e ao fim de pouco tempo passa a valer um milhão. Que margens, isto são margens que em Portugal só existem no urbanismo e no tráfico de drogas? E às vezes não eram só terrenos agrícolas, eu recordo-me aqui o caso da zona de proteção especial, do Tejo, onde se foi construir uma monstruosidade comercial qualquer. Depois de devidamente alterada, uns metros devem ter valido uns milhões ali. E veja como é que isto se constrói. Terrenos agrícolas são alteradas a sua classificação de solo e passam a terrenos urbanizáveis. E depois podem acontecer três coisas, todas elas perversas. Uma é haver construção em propriedade horizontal, em habitação coletiva, e as casas são vendidas. Só que os terrenos caberam muito caros por causa desta valorização artificial. O que quer dizer que todas as casas que foram compradas há 20 anos, 25, 15 anos, valem hoje cerca de 35 ou 40% menos do que custaram aos seus proprietários. Portanto, quem comprou o caso há 20 anos teve uma depreciação patrimonial de cerca de 35 ou 40%. Mas depois ainda há outros casos em que os terrenos são valorizados porque vai ser ali, porque vai abençar necessidade de expropriar, ou porque passa ali o canal do TGV, ou uma seculta, ou seja o que for. Então repara o absurdo que isto é, que é entidades da administração pública local andarem a valorizar terrenos aos privados, para depois os privados venderem à administração central. Mas assistia a parte das dificuldades que havia com os raios da curva do TGV, junto à zona de Coimbra, por exemplo. Bom, isto já sem falar de um terceiro caso, que é ser verdadeiramente mafioso, em que tríades constituídas por promotor imobiliário, autarca e administrador de banco, fingem que vão fazer um empreendimento, então compram terreno agrícola, valorizam-no 10 vezes, arranjam um projeto que sabem que nunca se vai concretizar, vão ao banco pedir um financiamento total e deixam como garantia um terreno que vale 40 vezes menos. E por isso constituiu-se assim uma dívida privada cuja estrutura em 70% é imobiliária. Temos que pagar. Eu tenho uma última pergunta e dirijo ao doutor Paulo de Moraes, matemático. O senhor deu-me aqui já a primeira derivada, já sei para que lado é que já tirou a tangente à curva, não é? E agora quero saber a concavidade, para onde é que nós vamos. Segunda derivada. Estamos a ir para um caminho terrível. A voz estará a ver que nos indicadores internacionais de corrupção, que são publicados anualmente, portanto são indicadores de organizações internacionais, não tem nada a ver com a opinião pública caseira e local. Nós ocupamos o trigésimo... Estou a falar de dados de dezembro de 2012. Dados de dezembro de 2012, são os mais recentes, e dizem respeito já ao ano de 2012. Ocupamos o trigésimo terceiro lugar em termos da transparência no cenário das nações. Trigésimo terceiro lugar em 178 países, quer dizer que estamos melhor que com o Afeganistão, ou com esses países, ou com a Somália, se quiser. Mas em termos europeus, atrás de nós, da Europa clássica, está a Grécia, com a administração desestruturada que conhecemos. E está a Itália, que ainda tem uma grande influência das máfias sobre a própria administração. Mas isso é o retrato de 2012. Agora, se analisarmos o que aconteceu na última década, nós passamos de vigésimo terceiro lugar para trigésimo terceiro lugar. Isso é que é... Portugal foi o país que mais se depreciou, em termos de transparência, em todo o mundo. É por isso que eu, quando ouço os políticos portugueses, a começar pelo Presidente da República, a dizer que Portugal deve prestigiar-se a imagem de Portugal, aliás, o Presidente chegou ao ponto de dizer que a imagem de Portugal ficaria melhor se o Benfica ganhasse a Liga Europa. Portugal ficaria muito melhor é se aumentasse os seus rankings em termos de transparência. Aqui fica. Muito obrigado por ter vindo a este Jornal das Novas. Foi um prazer tê-lo aqui, o doutor Paulo de Moraes, e para benefício de quem nos segue. Claro, aqui vai a edição da Gradiva, da corrupção à crise, que fazer, e há aqui uma série de pistas, e a leitura é surpreendentemente rápida. Pega-se e não se larga. Muito obrigado por ter trazido este livro. Curtíssimo intervalo agora.